salve salve galera pessoal que curte o dicas e pescas tudo bem com vocês gravando mais um vídeo aí para vocês aí para dar uma relembrada pessoal aí que gosta de fazer o gosto aí de montar seu equipamento de pesca e tal eu falo do nó muito simples o pessoal tem pedido para mim para quando eu vou fazer é minhas pescarias tanto para fazer é para amarrar um girador um snap mesmo e às iscas artificiais eu gosto de usar muito esse nó eu acho muito eficaz para mim nunca me deu problema tá eu vou mostrar para vocês não sei se vai dar para pegar bem aí que hoje a luz não está muito boa eu tô gravando à noite e até eu dar uma acertada isso aí fica difícil mas vamos lá vamos tentando bom o que eu faço com o anzol o anzol ficar mais fisgador no caso eu faço da ponta da fisga para o olhar é onde você vai passar a sua linha tá então da ponta para o olhar certo você coloca a sua linha ok passa um tanto legal tá aqui e aí o que tu faz eu dou quatro voltas bom vou mostrar dois tipos de jeito que você pode amarrar caso você não tem experiência você pega aqui você dá quatro voltas no seu anzol ou seu girador que não tem posição de qualquer lado tá no camarão artificial já não tem que fazer uma rapala ou usar o snap no snap você pode também fazer assim fazer as quatro voltas entre o olhar ea linha que ficou opa entre o olhar ea linha ficou uma volta um círculo pode notar né você vai colocar dentro tá dentro e vai puxar ok puxa quando chegar perto do anzol do anzol do olhar do anzol você lubrifica com saliva e puxa até o final ok ó tá feito o seu nó vai cortar o excesso dois a três milímetros não precisa ser rente tá deixe o espacinho que se a linha correr não vai escapar o peixe agora para quem não tem muita prática foi desse modo que eu falei tá você vai fazer assim mesmo jeito você vai colocar a sua linha aqui a sua linha da ponta da física sempre essa regra ponta física para o olhar coloca a ponta da linha colocou dá um tanto bom volta aqui ó aí que você faz para qualquer lado você vai gerar o anzol uma duas três quatro tá para criança é o melhor jeito de ensinar tá ela vai ficar rodando com o dedo aí você vai voltar aqui só criançada só um detalhe tá mexer com coisa importante ponte aguda peça para o papai pra mamãe ok ó e coloca aqui ó deu pra ver legal agora né bem dentro do olhar colocou segura a ponta e puxa a linha chegou aqui para lubrifica puxa até o final tá gente repitam várias e várias vezes até vocês pegarem o jeito de fazer esse nó tá gente não é difícil ó vou cortar um tanto aqui ó não muito rente não muito rente porque se o peixe puxar e a linha correr ele não vai escapar ok se inscreva no canal dá um joinha aí para ajudar aí outros pescadores aí comentem tá gente qualquer dúvida tô à disposição ok tanto aqui nos comentários ou por e-mail que tá abaixo aí na descrição do vídeo tá curta nossa parte no facebook dá uma olhadinha nosso blog revaldo ribas ponto blogspot.com.br com várias matérias inscritas vídeos fotos curta nossa página no aliás curta o nosso é baixo nosso aplicativo né tá aparecendo a sua tela e também siga nos instagram é só clicar no banner lá você vai ver o banner no instagram e siga a gente por lá ok um abraço gente tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí